O senador Randolfo Rodrigues pediu a abertura de uma nova CPI da Covid, que tem sido motivo de críticas de vários parlamentares que consideraram a medida oportunista. Sobre esse e outros assuntos, nós vamos conversar a partir de agora com o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, senador. Eu já emendo minha primeira pergunta, gostaria que o senhor nos dissesse quais são os elementos que esse grupo de parlamentares justificou, que poderia aí explicar a razão de uma nova edição da CPI da Covid. Bom dia a você, Daniel, Adriana, aos ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. Prazer em participar com vocês. Veja, é uma repetição da CPI que já aconteceu no Senado Federal. Estão tentando recriar essa CPI. Agora com foco na aquisição das vacinas para crianças, no possível atraso na omissão do Ministério da Saúde e do governo brasileiro em relação a esse assunto. Quando na verdade se sabe que não houve omissão e que não houve atraso. O Ministério da Saúde agiu dentro do prazo, a partir da decisão da Anvisa, de autorizar a imunização de crianças. Agora, estão tentando recriar um palco para o jogo pré-eleitoral. Esse que é o grande motivo, essa que é a grande motivação dessa CPI. Querem fazer palanque sobre caixões. Eu não tenho dúvida de que é uma tentativa lamentável, porque isso não contribui com o processo de enfrentamento à pandemia. Agora a pergunta é de Ricardo Salles, senadora. Marcos, bom dia. Uma questão importante que ficou naquela CPI foram a forma pela qual aqueles, relator, presidente, etc., trataram as testemunhas, discriminaram, escolheram, enfim, procederam desta forma durante o transcorrer da CPI. Eu lhe pergunto o seguinte, agora que se cogita fazer uma nova CPI, a primeira questão que vem à tona é, vão se chamar novamente as mesmas pessoas da mesma forma? Quer dizer, não há uma possibilidade dessas atitudes serem questionadas na Comissão de Ética do Senado, da forma desrespeitosa como foi tratado? Há várias testemunhas de pessoas que foram levadas à CPI? Primeiro, prazer poder falar aqui com o nosso centro-ministro, Ricardo Salles. E você bate na tecla corretíssima. A CPI foi palco de maus-tratos, de abuso, de autoridade, de desrespeito às regras basilares do devido processo. Não se respeitou nada. Tanto que, na instância própria para oferecimento de eventual denúncia, seja na esfera criminal ou civil pública, não se teve proveito daquilo que foi o inquérito. Porque CPI é uma comissão parlamentar de inquérito. Tanto que se determina uma nova investigação para se aferir se aqueles fatos são existentes, justificam a propositura de ação ou não. Isso é a evidência cabal de que a CPI não cumpriu o seu papel. Ao tentar recriar uma CPI aqui, com todo respeito, tentam criar um ambiente para o embate político no jogo pré-eleitoral. Porque, do ponto de vista processual, faltou lá e vai faltar aqui. Querem fazer palanque sobre caixões. Eu não tenho dúvida disso. É o culto ao caos. Vejam, o mundo todo está com problema com a pandemia. Países avançados, desenvolvidos estão com problema. Israel está indo agora para a quarta dose da vacina e os números continuam preocupantes. Na Europa, a situação é crítica. No Brasil, respostas têm sido dadas, tanto pelos municípios, pelos estados, mas, sobretudo, pelo governo federal, que é quem compra a vacina e quem faz a distribuição. É quem dá as condições de logística e os grandes investimentos para o enfrentamento. Esta CPI, a recriação dela, não contribui em nada, se não para criar tumulto no jogo pré-eleitoral. A questão aqui é a disputa das eleições de 2022. Senador Marcos Rogério, para a gente encerrar, mudando de assunto um pouquinho, a crise dos combustíveis. Governo, Congresso, Senado, quem pode resolver essa situação? A população está acompanhando o preço da gasolina já a R$ 7,00 nas bombas dos postos. É uma situação preocupante e, sobretudo, em razão das decisões que vêm sendo tomadas agora mais recentemente pelos estados, de recompor o preço dos combustíveis, o que vai impactar na bomba, o que vai impactar na vida dos consumidores. Eu penso que esse é um tema que deve ser discutido, sobretudo, pelo Senado Federal, que é a Casa da Federação Brasileira. O Senado precisa chamar esse assunto para discussão no campo interno. Os estados, é bom que se diga, alguns deles, mais do que dobrou a sua arrecadação e, sobretudo, impactado pelo preço dos combustíveis. Imagine quem tinha ali na casa de quase R$ 1,00 por litro no preço da gasolina de ICMS, com o preço como está, colocando todo esse peso para o consumidor, vai para quase R$ 2,00. Isso interessa muito aos estados, mas penaliza, faz sofrer o consumidor brasileiro que já tem um custo de vida alto no Brasil. Acho que esse é um tema, Adriana, para o Senado Federal. Chamar a responsabilidade, a Casa da Federação, discutir com os secretários de Estado da Fazenda, Ministério da Economia, porque é um tema que está afetando a sociedade brasileira inteira. Está aí, senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Agradecemos demais pela participação. Bom trabalho, senhor. E volte mais vezes à Jovem Pan News. Sempre um prazer. Muito obrigado. Valeu, senador. Bom trabalho, senador.